E aí, galeras e galeros! Gente, no outro vídeo vocês gostaram muito do que eu fiz, do que tem na caixa. E como vocês pediram muito no comentário, mas foi muito, foi muito mesmo. Eu resolvi fazer a parte 2, mas aquele vídeo foi eu e meu irmão. Que não tá aqui agora, não sei porque eu mudei pra cá. E o Tiago, o irmão dele. É, os dois irmãos dele, mas foi o Tiago e o Vinícius Santos. Mas hoje não vai ser nenhum deles, vai ser apenas esse cara aqui. Nossa! O mamute resfriado. E pra começar esse vídeo, já tá as duas coisas lá prontas, duas caixas. Vídeo! Olha o que aconteceu com a caixa, maluco. Eu tô na caixa aqui já, antes de começar o vídeo. É porque aqui é muita, é muita... É muita, esqueci a palavra. É muita engenhosidade aqui pra uma pessoa só. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero que você deixe o seu like aí. Se inscreve no canal, porque vai ajudar muito. Vai vir muito vídeo bom por aí, que você não pode perder. E hoje, ao invés de eu escolher as coisas pra ele, ele escolher as coisas pra mim. Nós chamamos o Tiago. Dá um salve aí, Tiago! Eu sou o Tiago! Pode escolher as coisas, Tiago. Vai lá, a gente volta quando tiver escolhido. Que? Feche o olho enquanto eu tô indo. Gente, ele chegou com as comidas, então vira as suas costas, vira pra lá. Tipo o que tá assim, ó. Mão na cabeça, mão na cintura. Eu vou colocar isso daqui. Eu não sei se tá focando, mas isso e isso. Aquela pirada de filme de suspense. A regra é clara. Clara como água, como mar e como as rosas. Não pode ver o que tem dentro da caixa. Ah, sério? Sim. Mentira, tava de olho fechado. Meu coração parou, mentira, mentira. Não, eu te juro, eu não quero estar aqui. Pra que eu dava mesmo, eu vi. E quando eu acertar, eu ganho um ponto. Quando você acertar, eu ganho um ponto. E a gente vai até três pontos. E depois que chegar três pontos, a gente para o vídeo. Porque acabou, a gente vai dormir. Vocês vão dormir também, porque amanhã tem aula. Não, amanhã é sábado, cara. Quem tem aula é sábado? Mas, cara, então o seu vídeo só vai estar disponível no sábado? Nunca mais vai passar em nenhum dia. Até que faz sentido o que ele falou. Então, prepare suas mãos, cara. Você não coloca nada de um jeito aqui não, né? Tire suas mãos. Ok, cara, creta. Cara, deixa eu ver. Claro, fazer isso aí. O ponto da mesa tá ficando fechado. Tá bom, o final aqui vai morder. Toma cuidado que morde. Você colocou um final de cachorro aqui? Eu coloquei você não, cara. Vai ficar de boa. Vai ter um castigo, mas ela não sabe qual o castigo ainda. Ela vai pensar no castigo. É, ela vai pensando aqui no castigo. E no finalzinho vai ter... Então, é surpresa. Vai ter que assistir todos os vídeos do Bantê. Todos os vídeos, é. Nossa, que cachorro. Cara, lá, comenta aí de... Não é cachorro com isso. Não é cachorro com isso. Assiste todos os vídeos lá. Tem 10. Quase 10. Tava, 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 tava. Coloca a mão, coloca a mão. Vai, que lor do cremado. Eu releio, eu releio, eu releio. Cara, maçã. Ali, viu? Não, eu não vi. Eu já tinha visto. Não, o Ben, te jura? Parça, sente isso aqui. Eu já tinha visto que tinha maçã em casa. Deixa eu ver, então, se possível. Ô, parça, eu já tinha visto. É, cara, realmente, parece uma maçã. Dá muito pra ver uma maçã. Agora eles viram o que é o meu. É pontudo, mas é gordo na ponta. Ah, acho que eu sei. Pera aí, ele abre a pontinha dele aqui? Então não abre, então. Não é, cara, então não é o que eu tô pensando o que é. Vamos falar o que eu acho que é. Aquele coisinho que passa embaixo do braço. Vai tirar o cheirinho mal. É, eu acertei. Aí, tem que abrir na ponta. Esse aqui é de erva-cidrilha. Aproveitando aqui, vou tentar passar aqui no meu subaquinho cabeludo. Ai, você não dá cabeludo. Não, eu uso esse aí. Ela passa na boca. Negar. Foi mal, por que que querem? Cara, instalou todo o seu baito. Passou meu coração. Infelizmente, o Zé Minha aqui tá perdendo. Foi bem abre, hein, cara. Ele tá com 1 a 0. Então, Tiago, busca outro alimento, outra coisa, outra coisa. Para ir colocar aqui, descobrir o que é que é. Cara, vem para a sua posição inicial. E já, já vamos dar a partida. Vai. Vira, vira, vira. Olha na cabeça, amor. Olha, isso aqui que eu peguei. É isso daqui. Agora aquela virada de filme de drama. Vamos preparar a nossa mão de novo. Vamos colocar a mão aqui dentro desse negocinho. Claro, com ela. Cuidado que é no ajeito, então, gente. Cara, já sei o que é. Papel de café. Papel de café. Ah, não. Mentira. Eu pego isso todo dia, barça. Todo dia eu faço café. Você acha que eu não vou... Cara, não é possível. E o que? Cara, eu relo na essa espessura toda. Tá decorada completamente a sensação de tocar nisso aqui. Mano, você escolheu a pior coisa possível. Ele faz café todo dia. Que eu pego todo dia, cara. É a mesma coisa de colocar banana pro pancheiro. Todo dia o pancheiro pra banana. Cara, mas eu vou descobrir o que é o meu. Porque até agora eu não sei o que é o meu. Ah, não. Já sei o que é o meu. Oi. Ai, cheirinho bom? Cheirinho tá vindo aqui já. É, sabonete. Ah, cara. Acabou não. Não, ainda pode, mas vai ser bem difícil agora. Ah, que nojo. Cara, vem lavando a bunda ali. Ah, querida. Tá ousado, cara. Tá ousado. Tá ousado. Ele já tá com dois pontos, cara. Eu tô perdendo. Eu tô perdendo muito feio. Não, eu vou ter que virar isso, senão o meu nome não é Vantie. Cara, até que seria bom não ser Vantie meu nome. Porque, mano, é muito feio, cara. É, eu acho que é pra você perder, cara. É, então eu vou perder pra não ser Vantie. Cara, o que, cara? Vai, vai. Tô preparado. Gente, o Thiago chegou, então vamos se virar de novo. Cara, agora vai ser impossível. Fique muito impossível. Tomara que seja muito impossível, porque eu não quero perder esse negócio. Olha o que eu peguei pra ele. Cara, mas isso aqui é muito nojento. Isso aqui é muito nojento. Olha isso, tomou um pouco. Cara, não. Não quero ser nojento, cara. Não, cara, mas o senhor não vai ser nojento. Não vai ser nojento, não vai ser nojento. Ah, tá, tá bom, então pode. Agora pode virar. Pera aí, como que nós vira agora? É, quando alguém chega falando que comprou pizza, nossa reação. Três e... Lembrando que tá 2x0 pra ele e eu tô perdendo, cara. Mas agora, agora, agora tudo será mudado. Bora. Coloca a mão. Caralho, eu sei o que é, eu sei, eu sei, eu sei. Isso aqui é um saquinho... Não, cara, não parece um saquinho de suco. Isso aqui é... Não, mas ele tá repartido aqui no meio, ó. Olha aí, gente, na câmera. É tomate? É tomate! Ah, não. Mano, eu acho que eu nasci pra isso, porra. Eu nasci pra isso, porra. Ah, eu vou lá pegar o outro. Então, eu tenho que descobrir o que é esse daqui agora, porque, ó... Eu nasci pra isso, porra. Tá mal. Eu ia falar que era suco. Eu nasci pra isso. Eu ia falar que era suco, mas não parece suco, porque ele tá repartido aqui no meio, ó. Ele tem dois lá. Tem esse lá de cima e esse lá de baixo. Cara, o que é isso agora? Pera aí, cara. Deixa eu tirar uma parte. Então, realmente, tem duas partes. Nossa, o pai, tá muito fácil. Ah, você não sabe jogar esse jogo. Mano, mas... O que você vai usar o menino? É gelatina? É gelatina de uma caninha. Ô, porra, você é muito ruim esse jogo, porra. É suco, não é suco. Não, cara, é porra. Ô, porra, você... Não, uma dica. Termina com N. Termina com N? É. Tangue? Mano, tangue? Saquim. Saquim termina com N. Saquim. Cara, mas não é saquim. Não, não faço a mínima ideia do que possa ser isso aqui. Começa com F. S e L. Começa com S e termina com L. Existe objeto no mundo que começa com S e termina com L. Começa com S e termina com Zou. Ah, tá. Ô, mano, é muito difícil. É Sazon, Sazon. Porra, isso é muito fácil, porra. Mano, não era fácil. Eu achei que era um suco impartido no meio. Não comprem só Sazon. Comprei todos os tipos de tempero de carne. Sazon não é bom. A não ser... A não ser que Sazon me patrocinar e dar muito miojo pra mim. Aí pode comprar Sazon. Porque é isso que é bom. Miojo? Cara, mas Sazon também tem miojo. Não tem, cara. Não, a marca que fez Sazon tem miojo. Qual que é a marca? É Nissin, não é? A Inomoto. Quê? A Inomoto. Ai, ele anda de moto? Aí ele caiu e falou... Ai, A Inomoto. Ai, então. A Inomoto, patrocina nóis. Cara, mas você ganhou. Eu sei que é mesmo, parto. Eu só ganho. Ah, não, mano. Não pode acabar assim o jogo. Não posso perder desse jeito. De a zero? Vai até cinco. A zero? Até cinco. Então vai, então. É assim com esse jogo. Porque agora vai ser a minha chance de ganhar isso. É agora. Eu falei isso aí. As três coisas passadas. Mas agora vai ser a minha chance. Você usou muito bom. Nasci pra isso. Mano, não, cara. Você fez um curso danado pra fazer esse jogo aqui. Porque é impossível isso. Fiz um curso de ser perfeito. Ai, tá chegando, tá chegando. Ai, corre seu cara. Mas é impossível. Ah, tomara que é impossível. Para o Guilherme. Pra mim não, porque eu tenho que ganhar isso, cara. Eu tenho que ganhar isso, cara. Olha, onde que você veio pro Guilherme? Olha aí. Tá com o manteio. Como é que é? É aqui. Pode ir. Vou virar. Virar da como agora, cara? Vamos ver se a gente teve a mesma ideia. Eu não tive nenhuma. É, então. Eu não tive a mesma ideia. Ah, não tive nenhuma. Não tive nenhuma, vai. Não tive nenhuma. Então, só vira normal. Aí, pronto. Vai. Cara, isso aqui é uma escovinha de lavar roupa. Não tem nada. Não tem uma coisa aí sim. Cuspe. Credo. Não tem aí. Cara, mas aí, certei mesmo de lavar roupa. Vou ter lavar a caixa aqui porque a caixa tá suja. Não, mas o meu não tem nada. Tem. Descubra, cara. É, agora eu vou descobrir. Ah, esse ó. Era ruim até de achar o negócio. Eu tinha descobrido, eu não tinha nem achado aí. Mas ele é desse tamanho mesmo? Ele é. O que que é? O que é? Eu não sei o que é. Cara, isso é impossível descobrir, eu acho. É o Porça. O Porça. É o Porça. O Porça. Ele tá tentando descobrir, ele não desistiu. Fala assim, cara, eu desisto disso porque eu sou um fracassado. Não, ele quer descobrir. Porça, será que é isso, Porça? O Porça. Você descobriria? Não. Mas o que que é? Rasgou de alguma coisa? É, rasgou. Não, mas tem que fazer agora. Ah, então, mas tem que descobrir do que que rasgou. Ah, caiu de novo na minha mão, não acho ele. O que você acha que é? Papel, pera aí. Tô vindo pra ela aqui, eu vou pegar o papel que eu peguei. André, meia, vira tudo. É, eu sei, eu fiz aí, tipo... Olha o papel que eu peguei dele, qual que é o dinheiro é isso aqui? Aí? Pode. É papel. É papel. Eu acho que o papel é rasgado de um caderno. Não. Porça, sei lá. Por que você quer Porça? Porça, pera aí, Porça. Você pensa melhor com o pé em cima da mesa? Porça, vai estar um papel, Porça. Qualquer papel é desse jeito, só precisava ver o que estava escrito nele. É, eu acho que não tem que você descobrir passando a mão nele só. Então por que você é videoense, se era justamente um jogo, ou alguém tem que subir uma coisa só pra subir a mão nele. Mas você tinha então que falado que era um papel. Você não colocou que era um papel. Você falou agora que era um papel. Não, vou pegar na gravação depois. Não, eu não vou colocar no papel. Tá gravado! Cara, minha caixa. Essa aqui é minha caixa. Papel arrancado do caderno. Não é do caderno. É do... É da nota fiscal de mercado. Ele tá entrando, ele tá entrando. Olha isso que eu peguei pra ver. Eu não sei quem é desse jeito. Olha isso, mostra aqui mesmo. É aqui. E eu peguei isso daqui pro outro ser humano. Agora você vai ter que escolher. O que você quer? A direita. Por que você escolheu primeiro? Eu não posso escolher a direita. Não, não. Guilherme, você escolheu a direita. Não, eu falei que eu vou escolher a direita. Ah, então eu quero a esquerda. A direita! Eu quero a esquerda. Eu falei que eu quero a esquerda. Não, eu quero a esquerda. Vem bem. Eu quero a esquerda. Você quer a direita. Vai! Pronto, pode virar, Guilherme. Por que só o Guilherme pode virar? Que racismo que é isso? Fazer virada igual com o bebê faria. 1, 2, 3 e... Guilherme, cuidado pra você não quebrar. Quebrar a sua cara, seu de coruja, hein? Então, galera, tá 3x1. 3 pra ele e 1 pra mim. E agora vai desempatar. Não, desempatar não. Cara, mesmo se eu ganhar, não vai desempatar isso. É, cara, eu já ganhei. Então vai. 1, 2, 3 e coloca sua mão aí dentro. Pulado, Guilherme. Pulado, pulado. Pulado, pulado. Aí, pode colocar. Chama, Gil. Ah, 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 como? Ah, 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 ah banana se eu vou tentar alcançar ele vou ter que ganhar 3 partidas seguidas pra alcançar ele tipo assim mano mas é isso gente eu aceito que eu perdi mas não vai ficar assim porque se os bananinha quiser a parte 3 desse vídeo eu vou fazer aqui e eu vou treinar muito bem antes, vou pegar qualquer coisa dessa casa aqui, vou pegar na mão e falar assim hum isso é alguma coisa, pegar outra coisa e falar hum isso daqui é outra coisa eu tenho certeza que da próxima eu vou ganhar mas isso vai depender os bananinha comentar no vídeo é a parte 3 porque aí eu faço pra vocês porque eu sei que vocês gostaram muito cara então galera se você gostou desse vídeo deixe seu like aí vou fazer uma divulgação aqui agora porque ele tá precisando ele tá com pouco inscrito lá e pouco seguidor então passe no canal dele se inscreve lá não vou não ficar ninguém não porque vocês são maior que eu então galera vocês querem uma dica? como muita banana pra vocês senhores saudáveis demora mais pra morrer a não ser a não ser que você seja atropelado por um cara de cabelo vermelho cara parece até que nós ensaiamos parece mesmo